Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você acordar cedinho aqui no canal do Boi para assistir o nosso Domingão do Carlão que continua agora e como vocês podem ver o Domingão do Carlão está sendo gravado aqui durante a COP27 em Sharm El Sheikh no Egito, então gente é top de linha porque essa semana aqui tem sido da prateleira de cima para o nosso agronegócio brasileiro. Olha aí para fazer jus a essa cobertura aqui, esse Domingão hoje está para lá de especial, como vocês podem ver aqui do meu lado, o Kleber Soares, que é o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. É uma honra muito grande te receber aqui nesse Domingão, viu Kleber? Obrigado pela sua presença. É isso Carlão, é uma honra toda minha, é sempre um prazer estar contigo com esse bate-papo sempre agradável. Pois é gente, o Kleber já esteve conosco outras vezes, mas eu gosto sempre de te apresentar que toda vez eu aprendi, eu já te apresentei para amigos meus em Uberaba a última vez que nós encontramos. O Kleber, além de ser esse gênio que todo mundo já conhece, o cara super preparado, é um ser humano fantástico e eu gosto sempre de começar o nosso Domingão recordando um pouquinho da trajetória dele, falando um pouquinho da vida dele, porque eu acho que isso é fundamental, ele é um pai fantástico, eu quero que você conte um pouquinho dessa história aqui no Domingão, antes da gente falar aqui de cópia, antes da gente falar da secretaria. Pois é Carlão, a vida não é só trabalho, né? Então tem um lado pessoal que é super importante na trajetória, na carreira de todos nós, né? Então eu já fiz bastante coisa na vida, de vendedor de picolé, hoje executivo do Ministério da Agricultura, trabalhei em empresas, fui seminarista, fui técnico agrícola, minha primeira profissão com muito orgulho, né? Trabalhei, sou do quadro da Embrapa, fui executivo da Embrapa, enfim. Mas de todos os desafios da vida, talvez o meu maior, um grande aprendizado, né? É ser pai, né? Ser pai e ser responsável pela família, porque como você bem sabe, já começamos em outras ocasiões, né? Eu tenho trigêmeos, tenho quatro filhos, né? Minha intenção junto com minha esposa, né? Era ter dois filhos e aí, sabe como é que é cientista, né? Na segunda vez, você teve uma surpresa, né? E olha que eu não era pesquisador de melhoramento genético, né? Se fosse, mas tudo bem. Na segunda vez, tenho a surpresa aí de vir três crianças, né? Que é a nossa grande realização como pai, né? Pois é, mas é assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tem, isso é um aprendizado maravilhoso, eu acho que assim, eu acredito muito nisso. Deus te dá isso pra você, eu acho que você, nessa segunda, como pai pela segunda vez, eu acho que Deus te deu uma oportunidade que é maravilhoso. Eu fico emocionado ao falar disso, porque eu sei a história, mas eu queria que você falasse como é que foi essa história dos trigêmeos, como é que foi essa surpresa e como é que foi o trabalho, né? Como é que isso te fez um ser humano melhor? Dizem que Deus dá o sapato de acordo com o calo, né? Então, eu acho que ele escolheu aí um casal, né? Eu e minha esposa, a Graça, pra poder nos beneficiar, digamos assim, nos glorificar, né? Com três crianças fantásticas. Não foi fácil desde o susto, né? Primeiro momento, imagina, né? Ainda mais pra mulher, aquele negócio, né? Fez o ultrassom, checou, rechecou, o exame e tal, os hormônios super altos, o que que tá acontecendo? Ah, tem gêmeos. Mas como assim gêmeos? Não, três gêmeos. Eu confesso que levou aí uns pá de ano pra poder a gente cair na real, né? E foi difícil porque, geralmente, quando é assim, as crianças são frágeis, não é isso? Exatamente. Foi uma experiência, hoje eu falo com tranquilidade, né? Mas no início da, digamos assim, da trajetória das minhas crianças não foi fácil. Pra você ter ideia, né? O maior, o mais pesado nasceu com 1,3 kg, né? Que é um dos meninos. O segundo menino nasceu com 1,2 kg e a menina nasceu com 900 gramas. Você imagina um saquinho de sal de cozinha? Menor do que um saquinho de sal de cozinha. Eu, eu me, eu, eu, eu sei dessa, essa história me emociona pelo seguinte, eu tenho até hoje guardado um palitozinho, porque eu nasci de, eu fui um bebê prematuro, eu nasci com sete meses e a minha avó disse que falava pra minha mãe, nós temos que batizar esse menino logo, porque ele vai morrer, ele não vai aguentar. E no final das contas eu tenho lá o casaquinho que minha mãe me deu e ela falava que pra aparecer a ponta da, do, dos, das mãos precisava dobrar o casaquinho. Só que eu nasci prematuro com 2,3 kg. Então é só pra vocês, eu falo isso, só pra vocês terem uma noção do que é uma criança pesando 900 gramas. É, e você imagina que em média eles ficaram 45 dias na incubadora, né? Nessa época eles nasceram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e foi tão, pra resumir, foi tão complexo que eu tive que entrar na justiça pra poder o hospital não nos expulsar porque na maternidade só tinha 5 incubadoras e nós ocupávamos 3. E as crianças que estavam nascendo em Campo Grande naquela época precisavam de incubadora. Então foi, não foi fácil, né? E eu recordo como hoje, né? A menina que nasceu menor com 900 gramas, ela, você olhava pra ela sendo um bebezinho muito pequeno, você via todos os vasos. Lembra papel vegetal que a gente usava na escola? A pele dela parecia papel vegetal, Carlão. E aí 45 dias depois, né? Ela passou quase 60 dias, saiu da UTI e hoje, se você a ver, eles têm 11 anos de idade, ela é maior do que os meninos, super forte, de vez em quando dá, né? Sai nos tapa lá com eles, é impressionante. Ela já dá trabalho. Já dá trabalho, já dá trabalho, né? E eles nasceram com 6 meses, 6 meses e pouco. Então, eu costumo dizer pro pessoal do meu time, né? Pros meus amigos, que se tem problema, põe na mesa que a gente tenta resolver, porque depois desse desafio que eu passei na vida, tudo é fácil. Pois é, gente. Eu faço questão sempre contar essa história pra vocês terem ideia do ser humano que a gente tá trazendo aqui hoje, nesse Domingão do Carlão. E pra mim é sempre, Cleber, um privilégio contar essa história, recontar essa história, porque eu acho que quanto mais pessoas pensarem nisso, mais elas vão ficar prontas pro mundo, né? Porque eu acho que isso deve ter te, deve ter, vamos dizer, deve ter sido moldado a sua, a sua, o seu, o seu espírito empreendedor. É, com certeza. Depois de uma experiência como essa que eu vivi, claro, tive outras experiências, muda toda a perspectiva de vida. Você olha o mundo, olha a vida, olha as pessoas com outra perspectiva. Hoje eu falo isso com tranquilidade, né? Como nós estamos conversando aqui, como já conversamos em outras ocasiões, né? Até pela nossa amizade, mas não foi fácil, né? Você imaginar e rezar pra todo dia, chegar ao dia seguinte. Não, eu posso imaginar e sempre que eu penso numa situação como essa, eu sempre penso nos meus problemas que a gente tem e eles ficam tão pequenos, né? Eles ficam tão mais fáceis os problemas que a gente tem, né? Então, Cleber, parabéns. A sua história de vida realmente merece ser contada mais de uma vez, viu? Quem sabe um dia a gente escreve um livro, né? Pois é, vale mesmo. E olha, você viu aí, né? Técnico agrícola, como eu também, viu, Cleber? Nós temos várias coisas em comum aí. Eu queria aproveitar um hiato aqui pra mostrar pra vocês a nossa revista da Agro Revenda, a plataforma Agro Revenda, que é apoiadora aqui da nossa cobertura total aqui da COP27. Agradecer também a Singenta, o grupo público e agradecer especialmente a Employer. A Employer é uma empresa de trabalho temporário e essa empresa tem 35 anos e já faz, já estamos indo pro segundo ano patrocinando aqui especificamente o Domingão do Carlão, é nosso patrocinador aqui nesse domingo, viu? Que maravilha, hein, Carlão? Especialmente nesse Domingão do Carlão que tá tratando da COP, né? Que privilégio estar aqui com você em Sherman Oshake, no Egito, né? Nesse momento tão especial. Pois é, privilégio é meu. Deixa eu te falar, é o seguinte, o Cleber, depois que a gente já tratou desse tema, vamos começar a tratar um pouquinho do tema hoje. Eu queria que você me falasse, você é o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação aí do Mapa. E eu queria que você pudesse trazer pra gente, como eu gosto sempre de desenhar pro meu público, o que que é esse nome tão grande, né? Como é que é o dia-a-dia, como é que são as diretorias? Me conta um pouquinho como é que são as coisas lá. Carlão, a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação, que a gente sumariza a Secretaria de Inovação, ela tem como papel projetar, estruturar e montar as estratégias pro agro do futuro. A nossa grande perspectiva é buscar a antecipação do futuro e dar grandes diretrizes pro agronegócio brasileiro na lógica de ou agregação de valor, ou adição de valor, ou captura de valor. Ou seja, se a iniciativa, as ações não promoveram pelo menos uma dessas, não é a inovação. Esse é o princípio básico da inovação. E aí nós dividimos a Secretaria, nós temos na sua Secretaria três diretorias, três unidades ou departamentos. Então vamos começar pelo departamento, que é a nossa Diretoria de Inovação, que tem como papel fazer essa antecipação, trazer de forma transversal pra toda a estrutura da Secretaria, e muitas vezes até em conjunto com outras secretarias, grandes temas, como por exemplo o tema conectividade, que você já falou muito sobre isso, o tema digitalização, o tema bioinsumos que está dentro da Secretaria, sobre a liderança da nossa diretora Sibélia Silma, que é uma pessoa fantástica, muito bem preparada. E pra você ter ideia, se você perguntar assim, quais são as grandes entregas pro departamento por unidade? Vou citar uma grande entrega da Secretaria Departamento de Inovação, sobre a liderança da Sibeli, que é o Programa Nacional de Bioinsumos. Pra mim é uma das grandes referências de inovação concreta no agronegócio brasileiro. Nós lançamos o Programa Nacional de Bioinsumos em 2019, e a partir daí é muito difícil você encontrar uma grande empresa, uma empresa de porte médio que trabalha com insumos no Brasil, que não tenha bioinsumos no seu portfólio. Isso nos orgulha muito. E orgulha mais ainda dizer que nos últimos três anos, o setor de bioinsumos no Brasil cresce a média de 32%. Você cobriu, por exemplo, o Congresso da Andave lá em São Paulo, e quem visitou o Congresso da Andave viu o que é bioinsumos na prática, com a quantidade de estande de empresas de bioinsumos. Além da questão de conectividade, hoje nos orgulha dizer que no agronegócio brasileiro nós conseguimos colocar o tema conectividade no agro mais do que na pauta, inclusive em lei. Nós conseguimos introduzir o tema conectividade no agro dentro do FUSCH, que é o fundo de universalização das telecomunicações, na agenda do Ministério das Comunicações, na agenda do Ministério da Ciência e Tecnologia, e de forma transversal como um todo. Um segundo departamento é o Departamento de Produção Sustentável, sob a liderança da Fabiana Vila Alves, que você bem conhece, que cuida, como o próprio nome diz, da questão de sustentabilidade, principalmente na lógica de solo, carbono e água. Por que solo, carbono e água? Porque são os grandes ativos que nós empacotamos, não só na lógica de desenvolvimento sustentável da agricultura, como também de inovação e de adição de valor. E aí, quais são as grandes entregas do Departamento, do Depros, sobre a liderança da Fabiana Vila? A maior e a referência muito bem conhecida no Brasil, inclusive no mundo, que é um tema que nós temos debatido muito aqui na COP, é o Plano ABC+, que nós revisitamos, concluímos o Plano ABC no primeiro decênio, onde o Brasil fez um trabalho, um produtor rural brasileiro fantástico, onde em síntese implementamos 52 milhões de hectares de sistemas agropecuários descarbonizantes, utilizando fixação biológica de hidrogênio, ILPF, floresta plantada, plantio direto, manejo de resíduos, animais e ampliamos com o ABC+, com o Horizonte 2030, não só em áreas descarbonizantes, a nossa meta é por meio da agricultura brasileira, o Brasil implementar pelo menos 72 milhões a mais, a mais, de sistemas agropecuários descarbonizantes, utilizando todas essas tecnologias, mais recuperação de pastagem, mais terminação intensiva de bovinos, mais sistemas de irrigação eficientes, e a grande meta em termos de mitigação é o setor do agronegócio brasileiro, de 2021 a 2030, nós mitigarmos mais de 1,1 bilhão em tonelada de CO2 equivalente. Então, toda essa ação está sob a liderança da nossa diretora Fabiana. Vocês estão vendo aí, né, gente, o porquê que a gente quando fala em Ministério da Agricultura, aqui na COP, né, tem tudo a ver, o Brasil é uma fonte de... aqui só tem boas notícias, né? Com certeza, né? Aliás, o propósito maior da nossa participação aqui na COP é exatamente trazer a agenda positiva do agronegócio, né? Nessa COP, aqui em Chermalchei, que é COP 27, o tema central da COP é exatamente justiça climática, né, adaptação, né, e a questão de implementação, né? E quando se fala em COP, quando se fala em adaptação, justiça climática, né, nós estamos tratando de três grandes desafios. O primeiro deles, claro, a segurança climática, que é o objeto principal das discussões da COP, essa questão do mundo contribuir, né, para limitar o aquecimento global a 1,5 grau. O segundo tema, né, o segundo grande desafio, né, é segurança energética, principalmente a Europa e o mundo desenvolvido têm vivido essa crise energética por causa da crise russa e ucrânia. E o terceiro grande desafio é segurança alimentar, né? E aí a pergunta que eu devolvo é qual é o setor econômico que tem condições concretas de contribuir, né, muitas vezes até numa tacada só com esses três grandes desafios. É a agricultura. E quem pode fazer isso é a agricultura tropical, sob a liderança do Brasil. E só para... eu te interrompi, a gente já começou a falar da COP, esse tema é envolvente, né, mas você estava continuando aqui no seu raciocínio do Ministério. Então, vamos lá. Então, comentei do nosso segundo departamento, né, diretoria. Além do Plano ABC, nós temos, por exemplo, o Plano Solos, que é o Programa Nacional de Mapeamento de Solos, e outras iniciativas, nós chamamos de ou planos ou políticas ou iniciativas de inovação na lógica de sustentabilidade. A terceira... o terceiro departamento nosso é o DECAP, que é o departamento que cuida das cadeias produtivas, né, e uma das grandes iniciativas do DECAP é o Programa Selo Arte, né, o Selo Artesanal, que você bem conhece, entrevistou, inclusive, aí, a nossas lideranças, nosso diretor Alexandre Bacelos. É um programa que foi criado, né, na gestão da Ministra Tereza Cristina, nós estamos a todo vapor com o Ministro Marcos Montes dando continuidade, né, que visa exatamente agregar valor aos produtos de base artesanal, né, que no Brasil tem números, né, principalmente derivados de lácteos, derivados de embutidos, né, derivados pescados, produtos de base vegetal. Além disso, né, no DECAP nós temos também um programa de produção integrada, né, se hoje o Brasil exporta frutas, né, pegando um exemplo, graças ao programa de produção integrada, né, de frutas, onde é possível você, mais do que rastrear toda a fruta, né, que é exportada, que vai para as principais gondas do supermercado brasileiro, né, você consegue saber como ela foi produzida, qual foram os insumos utilizados, os defensivos, o tempo de maturação, né, dentre outros processos, quem produziu e onde ela está. E esse programa de produção integrada, hoje nós temos para mais de 80 produtos, né, distribuídos aí no Brasil inteiro, inclusive nosso time teve recente, no Rio Grande do Sul, lançando o programa de produção integrada de oliveiras, né, para produção de azeite, dentre outras e outras iniciativas. Falando em oliveira, não sei se dá para ver aí, mas aqui atrás a gente tem um pé de oliveira aqui na COP27, então, bom, gente, vocês viram aí, né, isso nós estamos falando da secretaria do Kleber, né, então você vê o trabalhão que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realiza no Brasil e o Kleber aqui, a secretaria dele é uma fonte de boas notícias e eu até acho importante ressaltar, porque quando a gente está falando da secretaria do Kleber, nós estamos falando do que vai acontecer, então a gente nem está olhando no retrovisor, a gente está olhando no parabrisa e é tão bom, né, e a gente olhar no parabrisa, para olhar bem no parabrisa, a gente precisa de gente craque como esse moço aqui, viu, escuta, tem que entender um pouquinho, tem que entender um pouquinho, tem que entender um pocão, eu diria, como é que, você já falou de três departamentos, mas tem mais ainda, né, tem mais coisa, né, tem mais, a nossa agenda não é pequena não, né, é uma responsabilidade tremenda, mas vamos lá, o quarto departamento é o departamento que nós chamamos de Deproter, né, é o Departamento de Desenvolvimento Territorial do Agro Negócio, né, a principal, a iniciativa, a grande entrega desse departamento é o Programa Agro Nordeste, né, que é um programa que tem por missão levar tecnologia, promover inovação, levar assistência técnica e extensão rural para o Nordeste brasileiro, mas Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, que faz parte do grande complexo, digamos assim, do semiárido, e nos orgulha muito, né, inclusive nós estamos fazendo, concluindo aí o relatório do Plano Agro Nordeste, né, do Programa Agro Nordeste, com hoje, com centenas de grandes parceiros, como o SEBRAE, como a CNA, como o SENAR, como a Embrapa, como o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, né, vários ministérios, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações, o papel nosso é fazer essa orquestração, né, para levar o desenvolvimento por meio do agronegócio para o semiárido brasileiro como um todo. Para você ter ideia, em grandes números, né, o Programa Agro Nordeste já capacitou mais de 100 mil famílias rurais, né, junto com o SENAR, junto com o SEBRAE, junto com vários outros parceiros, né, por meio do Banco do Nordeste, pegando só exemplo do Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste nos últimos três anos, dentro do Agro Nordeste, né, já financiou mais de 400 milhões de reais em crédito diferenciado para o pequeno produtor, né, e nos orgulha muito dizer também que nós levamos tecnologia, né, pelo Programa Agro Nordeste, levamos um programa, né, de conectividade rural, que está associada à nossa diretoria de inovação, né, que é levar a conectividade, seja por meio de satélite, né, seja por meio de fibra ótica, ou até 5G, que nós temos pilotos 5G no Agro, né, para essas comunidades. Por que não? Nós temos que antecipar o futuro do pequeno produtor, do médio produtor e do grande produtor. Então, é assim, se você ter ideia, é simplesmente emocionante, né, quando nós fizemos o lançamento lá em Alcântara, no Maranhão, no primeiro, o primeiro piloto do Programa Agro Nordeste Conectado, né, onde a ministra lá de Brasília, né, fez um ao vivo, uma live, né, com a comunidade quilombola da região de Alcântara, na base de Alcântara. É emocionante ver, né, os caras com a qualidade de transmissão, talvez até melhor do que nós temos, estamos tendo aqui na experiência da Copa, que não tá, né, tão boa assim. Então, isso dá uma satisfação que você não tem ideia. Além do Agro Nordeste, nosso Departamento de Desenvolvimento Territorial, sobre a liderança da nossa diretora Adriana Silva, né, Adriana Alves, perdão, nós temos também o programa, né, de agregação de valor, né, e o maior exemplo de agregação de valor é a identificação geográfica, né, por meio do nosso departamento, hoje, nos últimos quatro anos, nós temos aí algo em torno de 15 novos produtos com IG, com identificação geográfica ou denominação de origem. Inclusive, essa semana, né, convido você a visitar o site do Ministério da Agricultura, nós acabamos de lançar um vinho da região dos Vales de São Francisco, semiárido brasileiro, exatamente no Nordeste, né, que recebeu o rótulo de IG. Então, simplesmente revolucionário, né, esse é o papel da inovação, né, é promover a lógica de ou adicionar valor, ou agregar valor, ou capturar valor sobre as cadeias produtivas ou sobre o produto final. Maravilha. Escuta, tem um produto também que é apreciado no mundo inteiro, que é o cacau, né, rapaz? Ah, pois é. É, rapaz, o cacau também tá aí na sua, também tá com você, né, rapaz? Também faz parte do nosso portfólio, né, e você citou um produto interessante, né, o mundo não consome mais chocolate porque não tem cacau suficiente para produzir chocolate, né, e aí está sobre a nossa responsabilidade também, né, a supervisão da CEPLAC. A CEPLAC é a nossa entidade, a entidade do Estado, do Governo Federal, que cuida da agenda de pesquisa, agenda de desenvolvimento, agenda de assistência técnica, gestão rural específico para o setor do cacau. É um desafio tremendo, né, para você ter ideia da importância, o Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo. Hoje nós estamos aí entre quinto e sétimo maior produtor. O Brasil importa cacau para poder processar, né, porque nós temos um dos melhores parques industriais, né, de moagem de cacau, de preparo de manteiga, de preparo de massa, de massa do cacau. E o nosso grande desafio é exatamente retomar a nossa posição, né, nos últimos quatro anos, três anos e meio, né, nós conseguimos saltar de sétimo para quinto a maior produtor de cacau do mundo. Melhoramos muito em qualidade, muita qualidade. O grande desafio está sendo desenvolver material genético, né, que nós chamamos de linhagens de cacau resistente à vassoura de bruxa, que é um problema seríssimo, né. A vassoura de bruxa quase que dizimou a cacauicultura do sul da Bahia, né, consequentemente a cacauicultura do norte do país, principalmente do Pará, tem desenvolvido, mas estamos retomando a cacauicultura no sul da Bahia, né, e a nossa perspectiva é no horizonte aí, quem sabe, se Deus nos ajudar e vai ajudar, né, até 2030 o Brasil retomar a posição de primeiro ou segundo produtor de cacau do mundo pelo fato de que hoje nós temos, né, matéria genética resistente à vassoura de bruxa, muito bem manejada, né, e nós temos, inclusive, já que nós estamos na COP, né, desenvolvendo programas de SAF, sistemas agroflorestais, na região norte, onde você produz o cacau sombreado dentro da floresta amazônica, isso é permitido, o estado do Pará, por exemplo, tem uma lei que permite isso, e você produz um cacau baixo carbono, carbono neutro, então, além de ser saboroso, contribui para a natureza, né. Olha, gente, eu quis fazer esse panorama aí sobre a secretaria do Kleber, que é uma secretaria, de novo, repito, que está com os olhos voltados para o futuro, para a gente, vocês terem uma ideia da grandiosidade que é a agricultura brasileira, a pecuária brasileira, enfim, o agronegócio brasileiro de forma geral. Não é à toa, e eu quero pegar uma frase que o Celso Moretti, que é o nosso presidente da Embrapa, sempre que eu estou com ele, sempre que eu entrevisto ele fala, Carlão, a agricultura brasileira, né, o agronegócio brasileiro, ele não é parte do problema ambiental, não é parte do problema climático, a agricultura brasileira é parte da solução do problema. Então, agora, eu queria que a gente, a partir dessa frase do Celso, eu queria que a gente começasse, eu quero te perguntar um pouquinho sobre a participação de vocês aqui no ambiente que se discute, um ambiente de COP, um ambiente que é um ambiente, vamos dizer assim, estendido, não é um ambiente que está pensando só em agricultura, um ambiente onde está se discutindo energia, agricultura, finanças principalmente, e discutindo essa transição. E por tudo que você já falou, né, a gente está falando de transição, o Brasil talvez seja o exemplo melhor de um mundo que, em determinados momentos, a transição na nossa agricultura já foi feita, né, a gente já está vivendo num mundo descarbonizante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, vamos raciocinar em cima disso. Com certeza, Carlão, vocês devem estar vendo ali no final da imagem, né, lá no fundo, né, nos painéis aqui, escrito adaptação. Um dos maiores desafios de todos os setores econômicos chama adaptação, ou seja, como os setores econômicos estão lidando com a questão dos fenômenos extremos da natureza, seja excesso de chuva, excesso de sol, né, ou os grandes eventos naturais e se adaptando para isso, né, e sem sombra de dúvida, a agricultura brasileira já é adaptativa, né. Há 50 anos atrás, né, além de nós importarmos quase tudo que nós consumíamos, né, perceba que as grandes culturas agrícolas no Brasil e no mundo tropical, mas de forma específica no Brasil, elas foram adaptadas, né. O maior exemplo que eu costumo dizer é a uva, né, a maçã. Quando eu era criança, no interior da Bahia, eu lembro como até hoje, né, uma vez eu fiquei doente e minha avó levou um caixinho de uva todo enfeitado numa caixinha e tal, aquilo era o máximo, né, e era importado ou vinha da região sul do Brasil. Há 30 anos atrás nós começamos a produzir uva no semiárido brasileiro, em clima quase deserto, com semiárido muito forte ali na região do Vale do São Francisco, e hoje nós exportamos. Olha o exemplo da soja. E mais do que isso, né, eu acho assim, eu sempre que eu vou nessas feiras por aí, eu vejo, por exemplo, que você falou, você deu o exemplo do vinho, né, então a gente produz um produto que a gente não tinha tradição nenhuma, e eu acho que a gente caminha, eu sempre digo assim, o produtor brasileiro, ele pode tudo. E junto com a Embrapa, a Embrapa ajudou a gente a levantar a autoestima do produtor brasileiro, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Carlão, consciência e tecnologia, você chega onde o homem jamais imaginaria, né, olha o nosso exemplo da agricultura, né, a soja era tipicamente de clima temperado, só produzia na região sul do Brasil, olha o trigo, hoje o Brasil está produzindo trigo no Cerrado, no Nordeste, né, as nossas frutas, os nossos legumes, quem diria que o Brasil em 40, 50 anos se tornaria o maior produtor de soja do mundo, né, graças às ciências, graças à tecnologia. E esse é um exemplo concreto do que é adaptação, que é um tema central, aliás, é um dos três grandes temas da COP. Na agricultura, nós não temos dúvida nenhuma, né, que a agropecuária brasileira já é adaptativa, senão nós não seríamos, né, esse grande celeiro do mundo. Mas para além da adaptação, que nós estamos avançando muito, a gente tem que ter em mente, nós, do setor agropecuário, principalmente do setor agropecuário brasileiro, que nós somos a peça-chave, né, para o grande desafio no mundo que chama mudanças climáticas, né, porque poucos setores, poucos setores, eu gosto de destacar isso, econômicos, fazem, né, a descarbonização de forma ativa, né, o que é descarbonização de forma ativa? É, pelo menos, sequestrar da atmosfera, né, o CO2, o gás carbônico, e dar um jeito de fixar ou no solo e em alguma estrutura. Quem faz isso de forma natural? Ou as algas marinhas, que, de certa forma, o mundo, de modo geral, não explora, ou quem faz fotossíntese, que são as plantas. E quem é o maior promotor de, indutor de fotossíntese, são os nossos, nossos agricultores. E a fotossíntese, ele é muito mais ativa, né, em ambientes de clima tropical. Então, percebe que, por natureza, a atividade agropecuária já é descarbonizante? Agora, por que não, além de produzir alimento, né, que nós somos um grande player de alimento para o mundo, além de produzir energia, nós somos líder em energia renovável, não só em hidrelétrica, não só energia solar, não só energia eólica, mas energia derivada do agro, né, como o etanol, nós somos uma liderança em biodiesel, mas por que não produzir aí, quem sabe, mais do que três, quatro safras, produzir uma safra de carbono? E esse é um tema que nós viemos aqui discutir, né, em alto nível com os negociadores, com os nossos diplomáticos, com o nosso time técnico aqui no Ministério da Agricultura, para poder respaldar os negociadores brasileiros para que seja reconhecido, né, seja dado devido valor, né, para o agronegócio brasileiro, para esse novo ativo que chama-se crédito de carbono. E a agricultura tem tudo para isso, então essa é a nossa grande missão e é a principal agenda que nós estamos tocando aqui. Pois é, gente, infelizmente o nosso tempo aí parece que já está esgotado, a gente poderia conversar aqui mais um, pelo menos mais uns três domingos aqui, viu, e a gente vai aí procurar trazer o Kleber em algumas entradas aqui, especificamente durante, ao longo da semana aí, aqui no Canal do Boi, com exclusividade para vocês por hora, viu, Kleber, eu queria agradecer muito esse papo de hoje, está uma delícia, papo com você é sempre muito bom, viu, Rafael? É sempre bom conversar contigo, né, Calão? E agradecer, sobretudo, a sua presteza, a sua gentileza de estar aqui conversando conosco, conversando com o nosso time, né, é importante destacar que nós estamos com um time aqui pequeno, mas gente de altíssimo nível, como diz você, prateleira de cima, e meu papel aqui é só representar o ministro, estou como chefe da delegação do Ministério da Agricultura, né, fazer a orquestração aqui no nosso time para fazermos mais do que bonito, né, trazermos efetividade para o nosso agro. Maravilha! O Kleber sempre diz o seguinte, que ele trabalha, você viu que o time dele já acompanhou entrevistas aí, anteriores com o time dele, o time dele é realmente da prateleira de cima, e ele sempre fala que o segredo do negócio dele é que ele trabalha com gente melhor do que ele. Esse é o segredo da vida, né, Kleber? Tem que ser, né, Carlão? Meu princípio é, para trabalhar comigo tem que ser melhor do que eu, então eu só... Meu papel, como eu não sou tão bom assim, né, meu papel é só fazer o ordenamento das grandes diretrizes e bater palma para o time bilhar. O negócio é o seguinte, eu brinco com ele e falo assim, olha, para ele, esse negócio de ser melhor do que ele é uma tarefa bem árdua, viu? No meu caso, se fosse eu, era facinho, mas ele não é não, viu? Cara, obrigado, viu? É isso aí, gente. Obrigado, um forte abraço para todos vocês, obrigado pela sua audiência, continuem aí agora na programação do Canal do Boi desse domingo, muito obrigado e que vocês tenham um domingo super abençoado e a gente continua aqui trazendo para vocês todas as informações direto aqui da COP27, todas as informações e implicações que dizem respeito ao nosso agronegócio brasileiro. Valeu, gente! Fui! Um forte abraço e a gente se vê por aí! Tchau, 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 tchau!